Bom dia rapaziada, tudo bem? Rapaziada, olha só, vou te mostrar aqui esse tipo de viga para tirar o balanço ou tentar tirar o peso da laje e eu queria saber para vocês se esse formato, esse modo de fazer essa viga sobre a laje, depois da laje concretada, se é o correto ou não. Eu sei que tem muita gente aí que é profissional, que são civil, engenheiro, mestre de obra, arquiteto, então eu queria ver com vocês. Eu quero dizer para vocês que eu nunca fiz desse tipo, ok? De viga em cima da laje. Vocês que me acompanham sempre sabem o que eu faço, ela é sempre embutida, concretada junto com a laje, mas esse pessoal aqui preferiram assim, então vamos seguir a ordem de quem está no comando da obra. Então olha só, deixamos arranque ali, quatro ferros, estamos fazendo uma viga de 27, 27 por 12. E a gente deixamos arranque aqui, as esferas, dentro do concreto. Quando o concreto dá uma laje, todos os palitos deixamos as esferas aqui, deixamos as esferas e nós concretou ela e agora nós estamos colocando, travando ela em cima. Como é feito o travamento? Olha como está sendo feito o travamento. Estamos travando ele, olha, os dois lados e esse lado, fazendo uma volta nele e aqui também se quiser dar uma volta ou fazer assim, também fica seguro. E o que vocês acham? Será que isso realmente é válido? Será que isso realmente é certo? Não? Espero que vocês comentem aí, vamos interagir, porque aqui você sabe que eu pego muito a dica de vocês e também coloco em prática. Tudo aquilo que vocês falam, muitas coisas eu coloco em prática, porque eu sei que aí tem profissionais melhor do que eu, né? Eu estou aprendendo ainda e tem pessoas mais capacitadas do que eu e todas as dicas a gente coloca, tenta colocar em prática e também a gente passa para vocês alguma dica que aprendemos. Então, comente aí, espero comentar de vocês, preciso ajuda de vocês. Pode comentar, independentemente se seja uma crítica ou não, eu quero, né? Aprender cada vez mais e para isso, tenho certeza que tem pessoas capacitadas para isso. Então, comente aí, eu vou estar respondendo e lendo todos os comentários. Um forte abraço, valeu! Fui!